Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tem aqui? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você disser Oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você disser Oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí, justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você disser Oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você disser Oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você disser Oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você disser Oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Você tuvonde eu estabelece Oi, eu vou flavivar Oi, eu vou responder só oi Com o meu peito winners E toda vez que você disser Olha a pegada do vaqueiro O meu cavalo alazão, ele já lhe montei Eu já perdi as contas no estouro que eu derrubei Onde tem vaquejado, eu sempre tô no peito A mulherada grita, pegou o vaqueiro O meu cavalo alazão, ele já lhe montei Eu já perdi as contas no estouro que eu derrubei Gosto dessas suas mãos atreveiras Descer o olhar mal doce Suas frases provocantes Esse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gostei Se for pra errar, tem que ser com você Quero socar uma passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que eu sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje eu desejo Vem quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje eu desejo Vem quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Coração nem precisa saber Que hoje estou com você E conte mais uma mentira Que eu sou diferente E que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje eu desejo Vem quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje eu desejo Vem quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Que hoje estou com você Com vocês связam no teu corpo todo Que hoje estou com você Que hoje está Esse é o dono do bar, é o vaqueiro Marcelo Asminim Meu dono do bar, baixo só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já estou embriagando, já tenho a razão Eu vou ligar pra ela, vou abrir meu coração Que bobo fui eu, que não tem assumido a nossa relação E ela se assarudando da situação E dessa vez, eu estou sofrendo O culpado fui eu, meu ego engoliu meu coração E ela foi embora com toda razão E nesse bar bebê, hoje eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Meu dono do bar, baixo só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já estou embriagando, já tenho a noção Eu vou ligar pra ela, eu vou abrir meu coração Meu dono do bar, cai mais só aí E ela não volta, o que vai ser de mim? Vou morrer de sandáio, ela segue na Vou ficar nesse bar, vai ter que curar meu coração Que bobo fui eu, que não tem assumido a nossa relação E ela se assarudando da situação E dessa vez, eu estou sofrendo O culpado fui eu, meu ego engoliu meu coração E ela foi embora com toda razão E nesse bar bebê, hoje eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Seu dono do bar, baixo só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já estou embriagando, já tenho a noção Eu vou ligar pra ela, eu vou abrir meu coração Seu dono do bar, cai mais só aí E ela não volta, o que vai ser de mim? Vou morrer de sandáio, ela segue na Vou ficar nesse bar, vai ter que curar meu coração E aí, todo bar, aviso de vaqueiro chegou E aí, todo bar, aviso de vaqueiro chegou Você anda falando que eu não presto Eu tô chorando nos botecos, tá enganada Eu bebo e não nego e dou repeteco Mas não é por você, que prazer foi te esquecer Sofri demais, chorei demais por você Eu bebi demais, parceira conta demais Por você, agora vai me entender Que eu tô num boteco todo dia Depois que foi embora é só alegria É só alegria E me perdoa amor, não faz isso não Só quero a chance pro meu coração E me perdoa amor, não faz isso não Só quero a chance pro meu coração Coração, coração Você anda falando que eu não presto Eu tô chorando nos botecos, tá enganada Eu bebo e não nego e dou repeteco Mas não é por você, que prazer foi te esquecer Sofri demais, chorei demais por você Eu bebi demais, parceira conta demais por você Agora vai me entender Que eu tô num boteco todo dia Depois que foi embora é só alegria É só alegria E me perdoa amor, não faz isso não Só quero a chance pro meu coração E me perdoa amor, não faz isso não Só quero a chance pro meu coração Coração, coração Você anda falando que eu não presto Eu tô chorando nos botecos, tá enganada Eu bebo e não nego e dou repeteco Mas não é por você, que prazer foi te esquecer A outra Mas que é menino Eita flor, a gente É uma serva, a pegada do raqueiro É uma serva, a pegada do raqueiro Oh, sou de vaqueira do raqueiro Oh, sou de vaqueira do raqueiro Isso que eu amo as festas de vaqueira do raqueiro Representando forró O amor e a toalha Eu tô na vaqueira, tô no desmonteiro Eu só me abasteço de cerveja, uísque e gelo Tô na vaqueira, cavalo selado Me chamo assim, eu amo Eu estou rodogado Oh, filha de gado Só enxerga, derramar Eu sou de vaqueira, nasci pra ser vaqueiro Pesta de moral, com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça, bota em rocada Me chamo assim, eu amo Sou estourado, eu gado Sangue de vaqueiro, herdei do meu avô É catapa, manda boi, que o vaqueiro chegou A minha pegada, a galera delira Eu tô matoado e a galera pira E é por isso que eu amo As festas de vaqueira do raqueiro Representando forró O apoio e a toa Eu tô na maquiijada Oro no desmonteiro Eu só me abasteço de cerveja, uísque e gelo Tô na maquiijada Cavalo selado Me chama assim, eu amo Estou estourado eu gado Tô na maquiijada Olha aqui, tô no desmonteiro Eu só me abasteço de cerveja, uísque e gelo Tô na maquiijada Cavalo selado Me chama assim, eu amo Estou estourado eu gado Oh, filha de gado Olha o swing, olha a pegada do rock Swing não, seu amor Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou, o mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do passe É de vir de volta, não é que irá ter machi Se Deus fez outra de você Vai decorar na casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele E ela tentou usar uma roupa parecida E ela tentou usar uma roupa parecida E ela tentou, o mesmo corte de cabelo tentou Vou te mostrar onde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do passe É de vir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É minha, uma, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É minha, uma, outra, dele Para, meu vaqueiro, sucesso, meu menino Eu, patrãozinho, rarãozinho, meu vaqueiro, velho Obrigado, meu vaqueiro, velho Galera do Ajito Total Para o seu vaqueiro Para a Vileira, meu menino Flignão, se amostra Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando E você era fiel Chama na pegada do vaqueiro Para, meu raqueiro, meu vaqueiro Vai, 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 vai Tivem chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Eu sem brigar, mas de repente fiquei calando Naquela mesma noite fizemos amor e você me levou pro céu Comigo você era inocente Até que prova-se o contrário Uma voz do lado me dizia Pra eu te seguir no outro dia Enquanto cheguei naquele lugar E o carro está se amado Foi, foi no carro preto Eu tive entrado Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto E eu aqui pensando Que você era fiel Chama na pegada do vaqueiro Chama na pegada do vaqueiro Guarda-se de Alcona Guarda-se do com o passeiro Fica na pegada do vaqueiro Pensei em brigar, mas de repente fiquei calando Naquela mesma noite fizemos amor e você me levou pro céu Comigo você era inocente, até que prova-se o contrário O rapaz do nada me dizia, pra eu te seguir no outro dia Enquanto cheguei naquele lugar, vi o carro estacionado Foi, foi no carro preto, que eu te vi entrando dentro daquele motel Foi, foi no carro preto, eu aqui pensando que você era o fiel Oh, mulher malvada! Eu tô achando que esse carro era o outro Se tá pegando o vaque, ele nasceu as meninas Bora ligar meu vaque Mais uma vez tô de cara com a solidão Jogar nos pedaços do meu coração E o que restou desse amor foi paixão Eu que te amava, sonhava, nunca te perder E eu vim agora, obrigada, esquecer A nossa história e inclusive você A noite era tão pequena pra te amar e valia a pena Acorda com você Do meu lado Tanto sonho, tantos planos se transformam em saudade E você Vou tentar não chorar Ao lembrar da história da gente Vou guardar, te esperar, te amar Agora e sempre Outra Paredão rouba a cena Bora, André meu vaqueiro Paredão WS Paredão, tenta a sona novinha Bora, mais velô Bora, chique no Paredão Mais uma vez tô de cara com a solidão Jogar nos pedaços do meu coração E o que restou desse amor foi paixão Eu que te amava, sonhava, nunca te perder E eu vim agora, obrigada, esquecer A nossa história e inclusive você A noite era tão pequena pra te amar e valia a pena Acorda com você Do meu lado Tanto sonho, tantos planos se transformam em saudade E você Do meu lado Vou tentar não chorar Ao lembrar da história da gente Vou guardar, te esperar, te amar Agora e sempre Vou guardar, te amarras Bora, raper no sol Vai dançando lá, trabalhando o menino O raqueiro, o arceiro, o alçã, o alçã chão de derrubar Vem, não, o arceiro Arceiro Apaixonado os corações Aí você escolhe a melhor rua Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procuraram alívio o passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta A missão de perfeito que você nada espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se encompeta E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você nada espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procuraram alívio o passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta A missão de perfeito que você nada espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se encompeta E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você nada espera Eu era, eu era Eu era Eu era O Ignácio e a mostra Alô, até Seu raqueiro Marcelo, os meninos O Matrota e os calçados MÚSICA MÚSICA Da roxeta ou nem vendo, pode crer você merece um prêmio E mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo Vagabundo E mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo O Agabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do quarto da mala, o vaqueiro regaçado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na parra Desgarrantar de vinho, ficou mal intencionado Falou que no banheiro e no nada ela sonhou Quando fui procurar com outro cara ela fugiu A roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio A roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Agora vai no gimidão, escutando meu paredão E com sexta-feira eu vou pegar meu paredão E levar no rio a escutar esse bandidão E eu me amarro, não tem jeito, descendo até o chão Você tá querendo, quer sentir esse pancadão E todo final de semana eu me conto a pregozada Ouvindo macia, ó, tem que respeitar, pegar Cartilha vem fazendo amor, entra aqui no meu carro Agora vai no gimidão, escutando meu paredão Cartilha vem fazendo amor, entra aqui no meu carro Agora vai no gimidão, escutando meu paredão Bora Maurício C.D. O nome dela é Daniel Araújo É estourada, menino É o raqueiro velho 1 2 3 4 5 5 0 Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu gavalo Ela me fez vender meu gado pra mora no condomínio fechado E me deu um tênis de presente, falou que a mutina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá pro inferno, com seu amor, deixa de ser bião e ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro, ouvir borró e ouvir modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso, não Deixa de ser vaqueiro, ouvir modão Não deixo não, não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não, não deixo não Ela me fez vender meu gado pra mora no condomínio fechado E deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá pro inferno, com seu amor Deixa de ser violão, ouvir modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouvir borró e ouvir modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso, não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Olha aqui E eu só quero que você me escute Não dá mais É o começo do fim Eu tentei pedir tudo e você não me ouviu Só zombou, nem ligou e o sentimento sumiu E agora eu estou mais feliz Eu estou mais feliz E agora me diz o que você vai fazer Conheci seu orgulho e o seu jeito de ser Hoje não sei mais o que é solidão Já foi expulsado o meu coração Ou a sorte encontra alguém melhor do que eu E conheço o seu jeito e todos os defeitos seus Talvez ele possa te perdoar Talvez ele possa te perdoar Então vai A procura de um novo amor Foi do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Então vai A procura de um novo amor Foi do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Você Você Olha aqui E eu só quero que você me escute Não dá mais É o começo do fim Eu tentei pedir tudo e você não me ouviu Nem ligou e zombou e o sentimento sumiu E agora eu estou mais feliz Eu estou mais feliz E agora me diz o que você vai fazer Conheci seu orgulho e o seu jeito de ser Hoje não sei mais o que é solidão Já foi expulsado o meu coração Ou a sorte encontra alguém melhor do que eu E conheço o seu jeito e todo o defeito seu Talvez ele possa te perdoar Talvez ele possa te perdoar Então vai A procura de um novo amor Foi do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Então vai A procura de um novo amor Foi do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Você 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 Vai maltratar os corações Você 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 Não aguardo seu abraço pra você Divide comigo Me beija que eu te beijo Vamos juntos correr esse risco Acorda com sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada E organiza o meu coração Me deixa fazer parte da sua vida Que eu entrego alegria de bandeja em suas mãos Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Não aguardo seu abraço pra você Divide comigo Me beija que eu te beijo Vamos juntos correr esse risco Acorda com sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada E organiza o meu coração Me deixa fazer parte da sua vida Que eu te entrego alegria de bandeja em suas mãos Deixa o beijo encaixar Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Grupo Barifarra, menino Bora Bora, Baruelas Bora Luquinha Galera do Piratirinha, Galera Bora Zé O Vaqueiro Marcel O Vaqueiro Marcel Oswalto até nos coração Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Um na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para, desce, vai e volta Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Não quero sentir saudade Tem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Um na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para, desce, vai e volta Bora rapa e dançar É pra maltratar os corações Nós maltrata, menino É você, ela já pegada do rock Aô, minha vaqueira Chama a boiada, vaqueira vai E sai mais, é o azul e nem Cantando vaquejar Tchê, tchê, tchê Eu sou vaqueiro vaindoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa, no gavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro vaindoso Eu sou vaqueiro sonhador E eu sonhei com minha morena E que foi meu primeiro amor Vamos na pegada do vaqueiro menino Eu sou vaqueiro vaindoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa, no gavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro vaindoso Eu sou vaqueiro sonhador E eu sonhei com minha morena E que foi meu primeiro amor Olha o patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr no mar Tá sempre acompanhado Mas eu levo essa morena É na garupa, no gavalo Mas eu levo essa morena É na garupa, no gavalo Olha o cavalo só correu Porque o boi se soltou Quando abri a porteira no mato Ele entrou Mas eu levo essa morena E que foi meu primeiro amor E que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena E que foi meu primeiro amor Mas eu falei pro fazendeiro Pra casar com a fia dele Ele disse minha filha Só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele mandou embora Eu disse tô indo já O vaqueiro sou maturro E não pude estudar Porque o senhor não deixou Pra sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Pra sua filha eu vou levar Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E eu sonhei com minha morena E que foi meu primeiro amor Olha o patrão Seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto correr no mar Tá sempre acompanhado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o voce soltou Quando abre a porteira No mato ele entrou Mas eu levo essa morena E que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena E que foi meu primeiro amor Olha eu falei pro fazendeiro Pra casar com a via dele Ele disse minha filha Só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele mandou embora E eu disse Eu tô indo já Eu sou vaqueiro Sou maduro E não pude estudar Porque eu sim Eu não deixo A sua filha eu vou levar Porque eu sim Eu não deixo A sua filha eu vou levar Eu sou vaqueiro Vaidoso Eu sou vaqueiro Sonhador E na garupa Do cavalo Eu vou levar Do meu amor Eu sou vaqueiro Vaidoso Eu sou vaqueiro Sonhador E eu sonhei Com minha morena E que foi meu primeiro amor Ei meu vaqueiro Vai Estourado Marcelo Azalvi Vira embora Xipaxei Eu pego já Desce Calma já Eu vou levar Eu vou levar Vira Vamos menino Vai no swing Vai tocar no paredão GT Baluz Eu tô de raio, SW4, raparigueirinho, sou o rei do escondar Eu tô de raio, SW4, raparigueirinho, sou o rei do escondar A do ano 22, a novia fica louco, ao som do meu paredão Peste com o dedo na boca, hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando na SW4 do primo A Sofia vai, a Valesca vai, entrar na SW4 preta do papai A Valesca vai, vai descendo, vai, pé no banco de trás Vai descendo, olha aqui a vovia vai A Valesca vai, vai descendo, vai, pé no banco de trás A Sofia vai, a Valesca vai, entrar na SW4 preta do papai Paredão rouba a serra, paredão WS, paredão dos doutores Pó do ano 22, a novia fica louco, ao som do meu paredão Desce com o dedo na boca, hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando na SW4 preta A Sofia vai, a Valesca vai, entrar na SW4 preta do papai A Valesca vai, a Sofia vai, vai descendo, vai, pé no banco de trás A Sofia vai, a Valesca vai, entrar na SW4 preta do papai A Sofia vai, a Valesca vai, entrar na SW4 preta do papai Olha o swing lá É Marcelo, é a pegada do raqueiro menino Chama na barra, meu patrão, estourado meu raqueiro Luiz Paredão GT Olha o swing, é o raqueiro Marcelo, é a pegada do raqueiro menino Periga-se Me desculpe, vim assim desse jeito Me perdoe o trajo de maloqueiro E camisa larga, e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Eu que era, mas fala que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim assim desse jeito Me perdoe o trajo de maloqueiro E camisa larga, e boné pra trás Tem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Hora de dar os tetos acionando a vinha Bora Marcelo Bora Mike Race Os homens faca Calma senhor Bora Rony da Degra meu vaquei Para o Levento Swing na Se a mostra Vem